Minha gente, novas viaturas serão entregues para reforçar a segurança aqui em Salvador e também no interior do Estado. Oi, Gabriel Nascimento, com mais informações e detalhes desses veículos agora pra gente. Vamos conferir. Isso mesmo, Casemiro, são 84 viaturas que passam a fazer parte agora da frota, não apenas em Salvador, mas nas cidades do interior do Estado. Elas serão entregues daqui a pouquinho. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, seja bem-vindo ao Bom Dia Bahia. Qual a importância desses veículos agora para o combate ao crime organizado? Bom dia a todos. Primeiramente, desejar um grande abraço e sucesso nesse novo projeto, nosso amigo Casemiro. Tenho certeza que já nasce com sucesso que é peculiar a ele e toda a TV Aratu. Aqui hoje é um dia muito importante pra gente, uma entrega de 84 veículos. E não só 84 veículos, mas também uma aeronave do Corpo de Bombeiro. Essa aeronave que vai nos ajudar muito na questão do pronto-socorrismo e salvamento, não só na capital, mas no interior do Estado. E as viaturas também, viaturas de todos os tipos. Mostrando a diversidade do trabalho policial. Então nós temos viaturas hoje aqui semi-blindadas, viaturas para o uso do canil, vans, ônibus, caminhões, motocicletas. Todos os tipos de viaturas serão entregues aqui pra reforçar o policiamento, como você bem disse. Não só na capital, mas também no interior do Estado. Agora, secretário, a gente vem acompanhando nos últimos dias os conflitos na região de Mirantes de Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador. Acompanha também as forças de segurança, fazendo ali o policiamento. O que é que é possível dizer a respeito da situação nesse momento? E se há outras iniciativas para serem tomadas em breve ali naquela localidade? Com certeza, ali o policiamento foi intensificado, não só com o apoio do Grupamento Aéreo de Tropas Especializadas, mas algumas ações já, inclusive ontem houve a apreensão de mais um fuzil. São 18 fuzis, apreensão de armas de fogo, de drogas naquela região. Nós continuaremos com o reforço do policiamento naquela região. Tivemos também algumas outras operações em outros pontos da cidade. E não só isso, algumas investigações que estão em andamento para alcançar todos os responsáveis por esse tipo de ocorrência. Nós não vamos voltar atrás em relação à atitude que nós temos que ter em relação ao enfrentamento às facções no nosso Estado, que são as responsáveis pelas violências. Então, assim que a gente tem qualquer tipo de crime violento, nossas forças de segurança estarão próximas e estarão reforçando o policiamento em qualquer região, seja da capital, seja do interior do Estado. E acredito que parte dessas viaturas também já será dedicada a esse combate? Com certeza, parte dessas viaturas já são dedicadas a esse combate para melhorar cada vez mais o policiamento, a investimento para a segurança pública do Estado. Obrigado, secretário. Bom trabalho para o senhor Casemiro. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao secretário Marcelo Werner. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, secretário, pela mensagem de incentivo nesse novo projeto, que é, claro, aqui o nosso Bom Dia Bahia.